E a gente segue agora falando desse assunto que chocou a população de Campos. A prisão do homem de 52 anos, suspeito de ter estuprado a própria neta na cidade de Campos, chocou a população, mas também acendeu um alerta. Como identificar possíveis sinais de abuso sexual em crianças? Além disso, especialistas reforçam a importância de denunciar. Um crime hediondo. Uma menina de dois anos estuprada. O suspeito é o próprio avô de 52 anos. A prisão dele ocorreu em Saturnino Braga, em Campos. A notícia revoltou a população. Rapaz, nós estamos vivendo, é o fim do mundo, né? É o fim do mundo, uma coisa dessa, né? Um próprio avô, onde a pessoa tem uma confiança. Então, quer dizer, hoje em dia a gente não pode acreditar em ninguém. E tentar proteger o máximo possível as nossas crianças, né? Eu mesmo tenho uma filha de oito anos. Eu fiquei com essa notícia, eu fiquei arrasado. Fiquei arrasado. Estou até agora, estou até agora arrasado com essa notícia. Não tem nem palavra, né, cara? Não tem nem palavra, porque isso aí é... Eu sou avô de um neto e uma neta, isso aí é absurdo. Desacredito no ser humano, rapaz. A gente tem que sempre ter esperança de dias melhores com o ser humano. Mas o problema não está no desacreditar no ser humano. O problema está... É o trauma que essa criança vai levar para o rei da vida. Saber que uma criança foi agredida por aquele que deveria ser um dos principais protetores, mexe inclusive com profissionais que lidam com diversos crimes nessa esfera. Crimes como esse vem trazer para a gente uma face perversa, porque é um crime cometido por uma pessoa que gozava da confiança da família, por uma pessoa próxima da família, ou seja, uma pessoa aqui, uma criança, normalmente faz reverência, tem respeito, e a pessoa se vale desse respeito, se vale dessa confiança, se vale de espaços, né, íntimos, né, como é o caso de uma residência, né, da intimidade privada de uma casa para cometer o crime. O crime cometido contra a criança é tipificado como estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável é um dos crimes contra a dignidade sexual. Está tipificado no artigo 217-A, onde diz que ter condição carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos é considerado o estupro de vulnerável. Além disso, o próprio artigo traz como vulnerabilidade os enfermos, as pessoas com deficiência mental e também pessoas, qualquer pessoa, que não tenha capacidade de oferecer resistência àquele ato. Um exemplo disso é uma pessoa que está embriagada, ela não tem a capacidade de entender aquele ato naquele momento. Ele tem uma pena de reclusão de 8 até 15 anos, entendeu, então, nessa média aí, o juiz pode arbitrar uma pena e aí ele pode começar a cumprir até em regime fechado. Por ser praticado por alguém próximo da criança, a punição deve ser ainda mais severa. Existe a causa de aumento do artigo 226 do Código Penal, onde diz que o fato do autor ser ascendente é caracterizado como um aumento de pena. Então, ele sendo avô, existe sim esse aumento. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, somente no ano passado em Campos, ocorreram 69 casos de estupro de vulnerável em crianças de 0 a 11 anos. 54 deles em meninas, ou seja, 78,3% dos casos. Esses crimes de natureza sexual, quanto a molestação, o estupro, o estupro presumido, todos esses crimes contra a criança e adolescente, trazem sequelas por toda a vida. Como sociedade, como saúde pública, como assistência social, a gente tem a obrigação de ofertar a essa família todo o serviço público para que essa criança se sinta novamente protegida, para que ela possa elaborar essa violência que ela sofreu e que ela possa, daí para frente, tentar levar uma vida mais próxima da normalidade. Segundo especialistas, a vítima deste tipo de crime precisa de acompanhamento psicológico para ajudar a diminuir os traumas emocionais. É importante nós, como comunidade, estejamos preparados para conseguir acolher essa criança de mesma forma que haja a possibilidade de profissionais qualificados também fazer esse apoio, hoje e no futuro. Casos como este chegam à delegacia especializada em atendimento à mulher. Muitos a partir do olhar atento do adulto ao comportamento da criança. O primeiro ponto a ser analisado é noticiar o crime em delegacia. É o ponto mais importante porque é daí que começa o judiciário a ter o entendimento do crime, a saber que de fato aconteceu aquele crime e ser iniciada uma investigação para colher os elementos de informação, ouvir as testemunhas e aí sim encaminhar para o Ministério Público e posteriormente, caso o promotor de justiça entenda, seja oferecida a denúncia. Essas sequelas ficam para toda uma vida, mas essa criança precisa, até pela idade que ela se encontra, ser ofertada a ela o apoio psicológico para que ela possa elaborar, para que ela possa voltar a confiar em adultos, para que ela possa não imaginar nem para o momento que ela foi culpada por isso, porque ela nunca pode recair sobre ela a culpa do que aconteceu com ela, porque a gente precisa sempre dizer que a culpa nunca é da vítima. De todo esse episódio a gente precisa levar a lição de que precisamos falar sobre isso. Esses abusadores precisam ter cada vez menos espaço, precisam saber que a escola vai proteger, que a creche é uma creche que protege, que a igreja que ele frequenta nos fins de semana é uma igreja que protege, e que todos nós devemos estar preparados para observar essas crianças, escutar o que elas têm a dizer, dar valor o que elas têm para dizer, e a partir daí sempre fazer o que essa mãe fez, denunciar, fazer notícia crime contra esses casos, porque é sempre com atitudes como essa que a gente vai ter uma sociedade que cada vez menos permita que crianças fiquem refém de crimes como esse que aconteceu. Gente, olha só, o julgamento agora é geral. Desde quando a gente colocou esse caso aqui no nosso balanço geral, até agora a gente vê nas redes sociais, até mesmo aqui da emissora, o julgamento um atrás do outro. E a punição, ela é fundamental. A punição precisa existir para casos como esse. A justiça precisa ser feita, que acredita o que é o que a família, nesse momento, a mãe, a mãe da mãe, né, todos os amigos e familiares, querem e lutam e buscam o que é o que está acontecendo. A gente viu na reportagem a importância da denúncia, o desespero da mãe, né, em gritar e imagina... Gente, se coloca no lugar dessa mãe, dessa filha, você vê o seu pai agindo desse jeito, é muito difícil. É muito difícil para todos. E outro detalhe, quando a gente fala de qualquer pessoa da nossa família, a gente sabe que é muito incômodo. E até mesmo quem está aí agora revoltado, é difícil compreender que isso, às vezes, está muito mais além do nosso entendimento. É por isso que tem que ter a justiça. É por isso que tem que ter a punição. Porque tem coisas que fogem da nossa alçada. E mais, e mais, aqui o nosso jornalismo tem esse objetivo, de fazer esse papel aí como o coordenador do Fórum da Criança e do Adolescente. Bem disse, precisamos falar, porque quantas pessoas podem estar passando pela mesma situação e isso aí, essa tragédia em família, que deixa sequelas gravíssimas, precisa ser compartilhada, porque dói. Dói quem viu, dói quem passou. A criança está sentindo, todo mundo está sentindo. Então, é muito difícil. E aqui aproveito esse espaço que nós temos. Vira aqui para mim, por gentileza, para falar com toda a família. Que eu tenho certeza que está acompanhando isso desde ontem, que deve estar se sentindo, né, muito fragilizada. E é normal. Mas que vocês têm aqui, né, o espaço da nossa Record, sempre para acompanhar, como sempre acompanham. E vendo todo esse caso aqui, todos têm espaço, né, todos para falar têm espaço. Então, a gente vai atualizando, vai contando e vai repercutindo. Inclusive, muita força aí, né, para essa mãe. Essa mãe que gritou, essa mãe que até agora não deve estar, não está digerindo. Não está digerindo ver que o próprio pai agiu desse jeito. E, às vezes, lá no fundo, lá na alma dela, lá dentro, não queria nem estar agindo assim. Mas existe a necessidade. Então, essa família precisa de uma rede de apoio. E que ela tenha. E que ela tenha essa rede de apoio, porque a estrutura foi desmontada. Então, é muito dolorido, gente. O coordenador do Fórum, né, do Direito da Criança e do Adolescente, o Renato, ele destacou também um ponto muito importante, que não colocamos aí na reportagem, mas a gente vai aproveitar para orientar. Porque tem também uma visão educacional. E que a gente precisa ter essa atenção especial. E a gente vai ouvir mais uma vez aí o que o Renato Gonçalves tem a falar sobre isso. A gente precisa agir, como sociedade, sempre preventivamente. Precisamos falar sobre isso em todos os espaços, mas no espaço da escola, por exemplo, que é um espaço privilegiado. As crianças precisam saber o que é um toque normal e o que é um toque de um assediador, de um abusador. Quais partes do seu corpo podem ser tocadas e quais que não podem. E no espaço doméstico, a gente precisa sempre observar as crianças, sempre privilegiar espaços abertos, nunca espaços confinados. e sempre observar e conversar com essas crianças para que elas possam cada vez mais saber do seu próprio corpo para não permitir que o abusador se utilize desse espaço privado para cometer seus crimes. Pois é, e precisamos falar. Olha, gente, o nosso WhatsApp está aqui. Ao longo ainda dessa edição, a gente pode voltar a falar sobre esse tema. É muito difícil, muito delicado, mas a informação, ela se faz necessária nesse momento. A informação com responsabilidade, com muito cuidado e sempre tentando ouvir todas as partes. Porque esse é o trabalho do nosso jornalismo, jornalismo com responsabilidade. Então é ouvir todos que estão envolvidos para tentar aí compreender mais e mais. É muito difícil, não é fácil, mas a justiça está sendo feita, que é o que a família mais busca nesse momento. Está aí o nosso WhatsApp, você pode comentar. Se você também quiser tirar alguma dúvida, se você quiser falar sobre esse assunto, aproveita esse espaço. Aproveita esse momento que hoje aqui a gente está tendo essa possibilidade no nosso balanço geral. Vamos seguindo e falando também de um caso muito triste, né? Um homem suspeito de abusar sexualmente da própria neta. Aliás, perdão, pensei até, eu já estava aqui com tantos casos que a gente vai falando, eu pensei até que a gente ia mudar de outra situação de família, mas é a mesma, a gente vai atualizar. É isso aí. A gente vai atualizar agora com a Manuela Scala, porque parece que o avô foi encaminhado para o presídio. É isso, Manuela? Então, Ana Paula, na verdade, de acordo com a Polícia Civil, o suspeito poderá ser levado esta semana para uma unidade carcerária de Itaperuna devido à tipificação do crime. Ele responderá por estupro de vulnerável. Outra questão de atualização desse caso é que o pai da menina usou as redes sociais para se pronunciar sobre esse crime. Ele, antes mesmo de postar o vídeo, disse que fez esse pronunciamento em respeito aos amigos e familiares. Vamos conferir o que ele relatou. Infelizmente, eu não moro com a minha filha. Tenho uma ótima relação com a mãe dela. A gente entra de acordo com tudo, a gente agiliza tudo junto. E eu não culpo. Espero que ninguém... Espero não ver nenhum comentário do tipo também. Estou aqui em defesa dela também. Eu, como pai, poderia muito bem culpar. Entendeu? Poderia culpá-la. Eu e a mãe dela, a gente sempre ensinou que homem nenhum deve ver ela sem roupa. Entendeu? Principalmente a mãe. Ensinou isso. Entendeu? Tanto que eu, como pai, nunca troquei ela. Nunca dei banho. Nunca limpei. A gente sempre tomou muito cuidado pra que isso não fosse ocorrer. E, infelizmente, ocorreu do lugar onde a gente menos esperava. Entendeu? Que foi do avô que a gente tanto admirava. Queria, por último, te agradecer a todo mundo. Aos amigos, a quem veio prestar apoio, a quem se importa de verdade. E a polícia, a polícia civil, a todo mundo que contribuiu pra que isso fosse resolvido. Entendeu? Eu acho que tá tranquilo que a minha filha vai ter uma boa vida. Ela vai recomeçar de uma forma melhor, se Deus quiser. Vai ser difícil. Tanto já tá sendo difícil pra mim, pra mãe. O pronunciamento do pai, ele toca bastante, né? É bem forte. Porque eu imagino que esses familiares, os mais próximos dessa menina, devem até, de certa forma, se culpar. Por que eu não reparei? O que eu não notei durante esse período? Mas, como ele disse, era uma pessoa que eles menos imaginavam que poderia cometer. Claro, ele é suspeito, se tá sendo investigado. Mas, até então, é algo que eles não poderiam imaginar que aconteceria ou por quem cometeu esse crime brutal. E os detalhes, eles chocam toda a população, né? Porque se trata de um estupro que já é uma violência drástica e abominável. Também a relação aí de quem é o autor e ser uma menina tão jovem, uma criança tão pequena, vítima de um crime dessa natureza, Ana Paula. Olha, Manuela, muito obrigada pelas informações. Só pra informar mais uma vez, né? Porque tem muita gente aqui no WhatsApp perguntando, cadê ele? Foi porque as pessoas não vão chegando. Ele já está no presídio, né? Carlos Chinoco. E, provavelmente, vai ser encaminhado aí para o presídio em Itaperuna. Te agradeço, Manu. E, olha, o que a Manuela falou é importantíssimo. A mãe imagina agora, né, e os familiares mais próximos podem estar se sentindo culpados. E não tem culpados. Agora, o que é interessante também é sempre buscar conhecer. Isso eu já ouvi de muitos especialistas na área da psicologia, da terapia. Quem são essas pessoas, né, que nós estamos nos envolvendo? Ver, conhecer mais e mais. Será que tem casos na família? Às vezes acontece, gente. É duro dizer isso, mas a gente precisa ter esse olhar também. Olhar para os nossos históricos. Ver se temos casos, se isso se repete. Então, é interessante. Baseado aí nos estudos, né, da psicologia, mais uma vez falando, também nos estudos terapêuticos, que é importante também ter essa análise. E aí